Fala aí galera, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Rio de Janeiro, trazendo aqui pra vocês galera mais um Play to Airdrop, galera, dessa vez o Imortal Wise 2. Então aqui galera, é um jogo de espada, né, onde vocês vão conseguir fazer diversos tipos de combos, né, e o jogo acredito que vai ser pra plataforma mobile, eu não sei se vai ter pra PC, mas já tá aqui o Play to Airdrop pra vocês, já vou trazer já desde já pra vocês poderem estar na lista, né. Vocês vão apenas utilizar seu e-mail pra estar logando, né, pela Immutable, né, então tá tendo muitos jogos pela Immutable, isso é muito bom, e pelo jeito é uma, vai ser de confiança, né, então vamos ficar por dentro de tudo que é de graça, né galera, é o que eu pretendo trazer pro canal. Então como vocês viram aqui, né, personagem com espada, né, tá aqui ó, entregue-nos para o mal, vamos lá, né, despertação imortal, conquista o mal invasor, unice para salvar o mundo corrupido, né, combate estilo gráfico 3D de nível superior, progressão, envolvimento e guerras de guildas, olha, da hora, hein, mais de 10 milhões de combinações de árvores e habilidades para jogar a cada escolha do seu destino. Galera, muito da hora, hein, então aqui temos aqui ó, parceiro de investidor, por enquanto só a Immutable, né, e aqui nós temos aqui ó, mistura diversas e distinta de armas e magias, e tá aqui ó, espada, arco, escudo, lança, fogo, traço, geado, trovão, que da hora, mano. E aqui galera, essas combinações, isso aqui é do jogo, né, olha aí pra você ver, não dá pra fazer muita coisa. Mano, o jogo vai ser muito bom, muito bom, vamos aqui em fichas, né, tá aqui ó, os tokens, né galera, então, vai ter várias formas de vocês estarem, isso aqui vai ser o token, né, no caso vocês vão utilizar, ó, já está aqui ó, vou tentar traduzir para, poder trazer alguma coisa aqui pro vídeo, né, vamos lá, né. Então galera, aqui ó, recompensa de staking e MT, então vou poder dizer isso aqui, vocês vão staking a estrela, né, recompensa de jogabilidade de acordo com a classificação, então pegando classificação vai ganhar esse token, né, luz da estrela. Mercenário, estersanato na NFT, terreno, e toma de decisão sobre regras políticas de jogo, tá bom. E aí, esse aqui galera, acredito que vai ser, vai ser trocado pelo token IMT, né, token de governança, recompensa da comunidade de fundo, ecossistêmico, né, moedas para staking e negociações, troque com um estrelinha e uma taxa dinâmica, então vocês podem estar trocando esse token inverso, né, para a estrela ou então a estrela para o token IMT que vai ser sacado, acredito, isso aqui são poeira estrelar, né, estrelar, né, método de compras de política, recompensa de jogabilidade de conteúdo competitivo, itens de artesanato, de nível U, invocação de itens especial, então, o que vai ser usar dentro do jogo, esse aqui vai ser o que vocês vão ganhar no rank, vão converter para IMT, bem da hora, e aqui ó, aqui tá mostrando um pouco, ó, gameplay, real art, se você vai ganhar uma estrela, e vocês podem trocar a estrela para pó, que é esse pozinho aqui, ou IMT que vocês vão sacar, ou então MT voltando para Starlight, né galera, bem da hora, e aqui nós conseguimos ver mais algumas coisas, ó, ó, a hora, bem explicadinho, né, então aqui ó, é, fica mostrando, né, que vocês vão poder trocar o, após, né, o estágio do token, né, troca de com Starlight, né, que é a estrela, pelo token, ou então esse aqui é o Play to airdrop, que nós vamos estar cadastrando para poder participar, galera, então, mostramos aqui um pouco, né, temos aqui as missões, né, são apenas seis missões, mas eu completei essas, e a última missão é convidar alguém, ó, vá para a missão, e o copio, copiar o link de referência, você convida o amigo, concluir as seis missões, eu vou deixar aí na descrição, galera, o link para vocês estarem participando desse Play to airdrop, galera, e temos aqui as notícias, né, vocês podem estar, é, pesquisando, né, mortal, se vê, aqui tem muitas coisas que vai ter, né, a gente tem que ficar sempre atento, temos aqui o Discord deles também, documentos, isso que eu nem cheguei a olhar, né, mas aqui é bem importante para quem gosta de ir mais a fundo do projeto, né, é, e aqui, vamos ver, eu estou com 500 e a 600, né, gerenciamento da conta, então, galera, não é coisa muito enrolada, mas aqui é para vocês completar, né, é, então, aqui, ó, é, o ORB será usado para ganhar IMT, então, galera, nós já vamos ganhar o IMT direto com o Play to airdrop, isso é muito bom, nós não vamos ganhar nem o Starlight, galera, é o IMT, então, corra, faça essa missão aqui, ó, anota aí seu e-mail aí da IMUTABLE, não perca que vocês vão conseguir fazer valores, galera, então, é, se esse vídeo te ajudou, entra aí pelo meu link aí, eu vou deixar na descrição para vocês, eu vou estar ganhando 100 pontinhos, né, isso vai ser bom para mim, e você também, ó, tem o link de referência e vai ter o meu código, igualmente para vocês também convidar seus amigos, então, grande abraço aí, se inscreva no canal, falou até o próximo vídeo e fui! Tchau, 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 tchau!